A Biblioteca Nacional em Brasília recebe uma exposição com imagens de São Paulo captadas em oficinas de fotografia e artes visuais do Instituto Olga Koss. São Paulo acumula camada de concreto sobre camada de concreto, mas está longe de ser sua cinza. As cores da maior mancha urbana da América Latina são o tema da exposição Policromia da Cidade, que abriu ontem na Biblioteca Nacional em Brasília. As obras misturam fotografia com artes plásticas e criam intervenções em marcos do centro da capital paulista, como a Galeria do Reggae no Largo do Paissandu ou a Ocupação Ouvidor, ao lado da Praça da Sé. A nossa maior indagação com os participantes foi como vocês gostariam que fosse a nossa cidade. E aí, como resultado, a gente teve essa policromia de cores, né? E por isso que até o título da exposição é Policromia da Cidade. É uma exposição proposta pelo Grupo Olga, que é uma organização muito importante de inclusão de pessoas com deficiência. Isso vem de encontro a uma diretriz da Secretaria de Cultura de ampliar cada vez mais a acessibilidade nos nossos espaços. A exposição surgiu do projeto cultural Brasil Nosso Lugar, do Instituto Algacós. Foram seis turmas e mais de 90 participantes, que tiveram acesso a oficinas de fotografia urbana e artes visuais. Para nós é muito importante estar num espaço como esse em Brasília. Trabalhamos com pedagogos, procuramos trazer psicólogos para fazer parte disso e para cada vez mais mostrá-los um mundo que existe e do qual eles fazem parte e podem participar. A exposição fica aberta ao público até o fim do mês, em todos os dias da semana, das nove da manhã às sete da noite.